O Zambelli, você com a sua experiência aqui em eleições paulistas, paulistanas, nacionais, o que mudou agora? O que a gente espera? A gente tinha uma campanha, até um pouco, até para nós, repórteres, assim, estava muito previsível, todo mundo esperando o segundo turno entre o Boulos e o Nunes. Em termos de estratégia, eu tenho notado que agora a briga vai para o campo da direita e talvez mais Bolsonaro, né? O Nunes e o Marçal disputando muito esse eleitor. O que você enxerga de tendência nessas cinco semanas, se eu não me engano, até o primeiro turno? Para onde vai essa campanha aqui na maior cidade do país? Caio, desde 92, que curiosamente foi a primeira campanha que eu cobri na capital, Suprici e Maluf, geralmente você tem uma polarização entre quem está no governo e um candidato da oposição que, se a esquerda está no governo, é a esquerda com alguém na centro-direita. Historicamente foi o PSDB que acupou esse espaço, mas em alguns momentos até o PPB, o antigo PPB de Paulo Maluf. Mas era, e de lá para cá, todas as eleições municipais, o primeiro e o segundo colocado nas eleições, havendo ou não o segundo turno, e só não aconteceu o segundo turno em 2016, geralmente tem essa distribuição. É um candidato da esquerda e outro candidato do centro e da direita. O sistema político se organizou para repetir esse fenômeno em 2024, com o candidato Ricardo Nunes, que é o prefeito, com a maior coligação de partidos, com o maior apoio de vereadores, com o apoio do sistema político, do establishment, e o candidato da esquerda, Guilherme Boulos, apoiado pelo PT, que pela primeira vez abre mão de ter candidato, com o apoio do presidente Lula. Então, essa foi a organização política que se fez para a seleção. E aí vieram dois personagens para bagunçar esse jogo, o Pablo Marçal e o Datena. O Datena, ao que tudo indica, está fora do seu tempo. Ele está claramente desconfortável na posição de candidato. Ele que foi sempre um âncora de televisão, programas policiais, em que ele sempre apontou muito o dedo para o poder público e comandou o show. Na eleição, o show é dividida a atenção da plateia com outros nomes. Ele não está confortável nessa posição. As pesquisas mostram que ele está enfraquecendo. Eu tenho até dúvidas sérias se ele vai até o final da campanha, embora ele esteja negando, assegurando que vá até o final. O Pablo Marçal encaixou o seu discurso exatamente nesse campo de falar o que as pessoas querem ouvir e tratar de questões práticas das pessoas. Não é, veja bem, a candidatura do Pablo não é só uma candidatura antissistema ideológica. Não é contra tudo e contra todos. Ele está fazendo promessas que dizem respeito ao bolso das pessoas. Ele está prometendo criar 500 empresas para gerar 2 milhões de empregos. Ele está prometendo criar um aplicativo de transporte que vai substituir o Uber e que ele vai pagar, remunerar, segundo ele, os profissionais de transporte, no dobro do valor que eles são remunerados hoje pelas plataformas que estão aí. Então, veja, ele tem o seu programa, que não está claro, evidentemente vai ficar, pelo menos alguns pontos vão vir à tona nas próximas semanas, é um programa que dialoga com esse desejo do cidadão de que as coisas sejam resolvidas. E para ele, que nunca ocupou cargo público, é muito simplista o raciocínio. Eu sei fazer, é fácil, é simples, é só querer. Ele diz que as pessoas têm que mudar o mindset, então ele quer mudar o mindset da gestão pública. Só que, assim, no passado já tivemos um personagem muito semelhante ao Pablo Marçal, desde que com diferenças ali de formação e até de vida política, que foi o João Dória, que também veio com essa narrativa de não sou político, sou gestor, que ao assumir a prefeitura, se deparou com a máquina administrativa e os órgãos de controle. Então, o orçamento, o discurso do Pablo Marçal é assim, o orçamento da prefeitura são mais de 100 bilhões de reais por ano. Eu, com muito menos, faço muito mais nas minhas empresas. Então, a impressão que dá é que ele vai sentar na cadeira de prefeito e vai usar esse recurso livremente. Todo mundo sabe que não é bem assim. Então, agora começa o momento em que a política vai testar esse limite do discurso do Pablo Marçal e vai começar a apresentar a desconstrução da imagem desse animador de plateias, desse comunicador que fala com as multidões.